Vem de Fusca! Vem de Fusca! Independente da questão política do nosso país, a gente agradece a Deus, a independência do Brasil, né, gente? A gente não está tão independente não, sabe? Mas a gente agradece por toda a sua família, né, amor? Vamos levando, né? O Brasil vai levando, né, como sempre, né? A gente vai levando, a gente vai levando. Andando por Cacina Hoje é um feriadão, que apenta uma salva, que está bem com ela, né? Um feriadão, dia 7 de setembro de 2021. 2021! E a gente passeando com a maior quantidade, né? Aquele passeio, né? A Cacina está tudo parado hoje. É viado, né? É viado, 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 viado. Ainda é o que estão viajando, né, gente? Fiquei embora no interior, geralmente hoje eu estou fazendo o quê? Viajando para a praia. A gente não foi, né, mas a gente está trabalhando hoje. Mas não vamos ter outros dias, né? Vamos ter outros dias para ir. Deus quiser. 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 Olha a pala, olha a pala Olha a pala, olha a pala Olha a pala Vem de Fusca